Dentro dessa linha, ministro, gostaria de saber qual a opinião do senhor quando o Ricardo Salles, escolhido como relator do CPI do MST, como a gente estava falando no assunto do bloco passado, até citando o que a Vera colocou, o passar a boiada foi dito por ele, a baixa das multas nos crimes ambientais também foi na gestão de Ricardo Salles durante o Ministério do Meio Ambiente e agora ele é relator dessa CPI. Como que o senhor enxerga essa relação, principalmente quando a gente fala de Ricardo Salles numa possível eleição para prefeito de São Paulo, também querendo ter ali o protagonismo na política? Eu espero que o deputado Ricardo Salles, agora como deputado federal, presidente, ele é presidente ou relator da CPI? Relator. Relator. Ele é relator da CPI, ele cumpre o seu papel com respeito às regras, que ele faça o seu papel respeitando o agronegócio brasileiro, respeitando as posições diferentes e não faça da CPI um palanque político. Ministro, na resposta anterior, quando a gente falava de plano safra, o senhor citou a questão dos preços achatados e a política de garantia de preço mínimo. Como é que o senhor está vendo esse cenário? O governo já está preparando aí ou se preparando para entrar com medidas de apoio à comercialização? Tem orçamento para isso? Como é que está essa discussão? Nesta semana, nós publicamos um apoio à comercialização da borracha. Os preços da borracha estão abaixo do custo de produção, nós temos orçamento para isso, tem políticas públicas para implementá-la e, na medida do possível, e tendo orçamento, tendo um bom plano safra, nós vamos estar atentos e vamos dar suporte aos produtores. O que é na medida do possível e tendo orçamento? Os preços estão achatados agora, né? Por isso, nós precisamos de um novo arcabouço fiscal, construir um plano safra que dê robustez para que nós possamos cumprir o papel do governo de oferecer garantia nacional de preço mínimo. Esse cenário pode inibir o produtor, de repente, a investir, pisar no freio de investimento ou, de repente, até aumentar menos ou até diminuir a área para a próxima safra? Certamente, isso é possível, nós temos que tentar corrigir, mas o mais importante que isso é para a safra que está plantada, onde ele não tem mais poder de decisão. Nós temos milho já em estágio de maturação na segunda safra brasileira e está a ser colhido nos próximos 30 ou 60 dias e não há perspectiva tão logo de melhorar os preços e chegar a nível de preço mínimo. Por isso, é preciso que tenhamos um programa nacional de garantia de preço mínimo efetivando. Só para ter noção que nós estamos planejando o plano safra, o orçamento em 2022, 2023, para essa rúbrica, era algo em torno de 1,6 bilhões de reais e nós estamos propondo algo em torno de 5,5 bilhões de reais para ter precavido e atender essas demandas que devem ocorrer.